O ator escocese Sean Connery morreu na madrugada de hoje. Ele tinha 90 anos e entrou para a história do cinema ao interpretar o mais famoso dos espiões. Thomas Sean Connery nasceu em Edimburgo, na Escócia, e antes de iniciar no cinema, trabalhou como entregador de leite e chegou a tentar carreira como jogador de futebol. Ator de longa carreira, interpretou mais de 90 papéis no cinema, mas foi como o agente britânico James Bond que Connery ganhou o destaque. Por sete vezes, ele foi o 007 nos filmes da série. O ator também atuou no drama policial Os Intocáveis, e a atuação lhe rendeu o único Oscar da carreira como o melhor ator coadjuvante. Nas redes sociais, famosos homenagearam Connery. O britânico Daniel Craig, que também atuou como James Bond, escreveu Ele era e pode ser sempre lembrado como James Bond original. Sean Connery morava nas Bahamas e, segundo a família, morreu enquanto dormia.